Obrigada, papai. Sai do banheiro, Júlio. Minhas coisas estão aí. Mãe! Esse garoto fica no banheiro 24 horas por dia. Eu acho que deve ser alguma coisa no estômago. Eu acho que há mais com a coisa dele do que com o estômago. Tá legal, tá legal. Eu entendo que ele é um adolescente, mas, Michael, ele passa o dia e a noite lá. Você tem que falar com ele. E dizer o quê? Eu tenho que amarrar as mãos dele nas costas. Não. Você tem que ir até lá e dizer... Pra não fazer tanto. Por que não? É um treino pro casamento. Fazer o quê, mamãe? Ler, meu bem. Estamos falando de ler. Pensei que ler fosse bom. E é, ler é muito bom. Só que não se lê muito, senão você pode ficar... Cego. Olha, Michael, cuida disso você, tá? Eu preciso ir trabalhar agora. Ah, eu também. Tchau, filha. Tchau, mamãe. Olha, você sabe que eu vou chegar mais tarde hoje, não sabe? Eu pensei que tivesse dito que chegaria na hora. Não, tem que comprar um presente pro chá de panela da Tereza. Você viu meu catálogo da Victoria's Secret? Vi, tá no banheiro com o Júnior. Será que eu vou ter que esconder aquilo também? É, pode pôr na minha gaveta de meias. Querida, não faz mal. Nessa idade, eles veem erotismo em qualquer coisa. Até num catálogo de coisas de cozinha? Ah, é uma mina de ouro. A mulher certa, misturando a salada, faz um garoto subir pelas paredes. Papai, pode tirar ele de lá? Nem tive a chance de passar meu batom. Olha, eu já disse o que eu acho sobre usar isso, hein? Mas, sabemos como ela se sente sobre o Roger, né? Quem é o Roger? Roger? Quem é o Roger? Não conheço nenhum Roger. Roger, de Claire e Roger, amor para sempre, com coraçõezinhos e tudo. Isso, isso, beleza. Então, quem é o Roger? Oh, mas que coisinha, mas... Quem é ele, quem é ele? Ele é bonito, me conta, me conta, me conta, me conta. Tá bom, tá bom. Eu não vou ficar aqui falando com meus pais sobre alguém que nem conheço. Mesmo que ele seja lindo. Eu acho que alguém está tendo a sua primeira paixão. Eu tenho treinado muito para isso. Há muito tempo eu espero por isso, Jay. Vamos embora, Roger. Vamos embora, cara. Vamos fazer na mão. Vem, vem. Aqui, direita. Lona. É isso aí, mais uma. Tá legal, tá legal. Então, toma. Michael. É uma paixão de estudante, é totalmente inocente. É, do ponto de vista dela. Mas o Roger está em casa trancado no banheiro, imaginando ela com uma banana ou sei lá o que. Garotinhos são pervertidos. Vivem para o sexo. Vem sexo em tudo. Alguém viu minha revista de caça e pesca? Eu já procurei em todo canto. Oi, Júnior. Eu comprei o novo Marcha da Morte. Quer jogar? Não, obrigado, pai. Tem muita coisa para ler. Chegou o catálogo de caixotes e barris. Eu atendo, eu atendo. Tudo bem, deixa comigo. Oi, a Claire está aí? Você é o Roger? Sim, senhor. Idade? 16. Desculpe, ela morreu. Oh, pai. Quem era na porta? Um garoto vendendo testosterona. Eu disse que já tinha demais aqui. Ah, Claire, você está viva. Estou ótima. Por um momento, pensei que estivesse morta e fiquei deprimido. Ficou? Fiquei, de verdade. Muito deprimido? Completamente. Desculpe te incomodar em casa. Ah, não é incomodo nenhum. Mas eu achei esse livro. Acho que é seu. Ah, que coisa você acertou. Perdi totalmente o livro. Onde foi que você o achou? Ah, estava na minha mochila. Ah, como foi para lá? Que coisa esquisita. É, esquisita. É, tudo muito esquisito. Oi, oi, Roger. Oi. Eu sou a mãe da Claire. Por que não entra e senta um pouco? Vai, uma cervejinha aí? Tequila? Nada disso, senhor Kai. Ah, você não bebe, né? Deixa eu ver suas veias. O que é que vem aí dentro? Com licença, com licença, com licença. É, deixa eu desculpir. É, 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 com licença. Espera aí, calma. Vamos pegar a refrigerante para vocês, tá bom? Já voltamos. É. Eu vou estar na cozinha, perto da minha coleção de armas. É, é. O que que ia com você? Comigo? Foi você que ensinou aquele truquezinho da mochila. Ah, Roger. Como foi parar aí dentro? Que coisa mais esquisita. Você está ficando maluco com isso. Pega logo o refrigerante, tá? Estou ficando maluco coisa nenhuma. Eu vou me divertir muito. Michael, eu quero que seja gentil. Sou sempre gentil. Eu estou falando sério. É a primeira paixão dela. O seu comportamento vai influenciar a relação dela com os homens. Eu sei, gentil, gentil. Talvez tenha razão quanto ao que pensam os meninos dessa idade. Mas, Michael, vamos confiar na educação que nós demos a ela, tá legal? Tenho total confiança nela. Eu não confio é naquele garotão safado lá na sala. Michael. Calça e Pesca é uma ótima revista. Ah, é mesmo? É sim, eu sempre leio. Nossa! É um grande leitor. Bom, sou. Então, Roger, quais são os seus interesses? Assuntos comuns. Não que você seja comum. Comuns como? Sabe, beisebol, videogames, rap. Ah, rap é legal. Eu adoro rap. Ah, eu também gosto. Quer ouvir o meu estilo livre? Meu nome é DJ Mike. Pesa uns 120 quilos. Parto ao meio, tua carinha. Se brincar com a minha filhinha. É, muito legal. Pai. Ah, tudo bem, tudo bem. Não liga pra mim, não. Vocês não precisam de mim pra distrair vocês. Eu vou fazer outra coisa. Vou jogar videogame. Eu costumava jogar com o Júnior até que ele descobriu um brinquedinho novo. Ótimo, pai. Deixa eu ver. Eu tenho beisebol de Sammy e Sousa. Tenho a espada de fogo 3. Mas eu acho que eu vou jogar a marcha da morte 4 a revancher. E marcha da morte? Eu nem sabia que tinha saído. Digamos que eu conheço alguém... E conhece alguém. Sabe? Mas não se preocupa não, tá? Continua conversando aí. Eu vou ficar quietinho aqui como um camundongo. Vou jogar. Quem é seu professor no terceiro período, Roger? O professor. Ah, garoto. Olha, eu posso tentar. O que é isso? É. Não é tão divertido quanto parece. Isso. Tudo bem, vai nessa. Vou botar pra dois jogadores. Espera aí. Beleza, vai ver o nível 4. Opa, sai daí, sai daí. Vem os Orbitorbs. Os Orbitorbs. Sai, ó. Isso. Clara, chega pra lá. Eu tenho que mexer o meu braço. Valeu. Nossa senhora. Olha só. Oi, garoto. Oi, filha. Oi. O que foi? Nada. Ah, é? Parece bem chateada. É, qualquer coisa. Ah, tá. Vem cá. Vem cá. Como vão as coisas com o Roger? Como vão as coisas com o Roger? Como vão as coisas com o Roger? Quer saber como vão as coisas? Não quero mais. Pergunte ao papai. Ontem eles passaram quatro horas jogando aquele estúpido videogame e hoje o Roger só falou no papai, 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 como ele é legal e como está ansioso pra vê-lo de novo. Quem se importa com um videogame idiota? Cleo? Amor, os homens fazem muitas coisas juntos que são francamente, é, idiotas. A questão é que a amizade com seu pai não influencia o que o Roger sente por você. Tá? Pera um instantinho. Alô? Oi, meu amor, é, eu bipei você. Escuta. Não, o Roger não ligou pra você. Claire! Olha, você tem que falar com o Júnior. Ele tá enfiado no banheiro desde a hora que ele chegou da escola. Michael! Ele tá com o livro de culinária, Michael! Eu te ligo depois. Filho, o que que foi? Cadê o papai? Ele tá numa reunião, mas o que que foi? Nada. Preciso falar com ele. Júnior! Tudo bem. Tá na cara que você não está... Me fala onde tá doendo. Não posso lhe dizer. Amor, pode me dizer qualquer coisa. Agora me conta qual é o problema. Acho que eu quebrei. Filho, quanto você diz quebrou? Você tá se referindo a quebrar em pedacinhos e... Não! Tá, tá, tá. Então só tá doendo. É, só dói. Tá, tá. Você quer pôr gelo em cima dele? Não! Ah, então deixa a mamãe ver. Não! Tá legal, tá legal, tá legal. Deixa eu ligar pro Dr. Parks. Isso, isso. Ele vai saber como cuidar disso. Vem cá. Vem. Não, deixa isso aí. Foi isso que começou toda a confusão. Vem, meu filho. Boas notícias. Você vai ficar bom logo, Júnior. Tem certeza? Tudo vai voltar ao normal, eu garanto. E o que houve? Basicamente, você teve o que é conhecido como espasmo muscular. Meu Deus, eu não sabia que isso dava... Sabe como é que é? Nessa área. Bem, é... Sempre que você usa um músculo e... E usa, e usa, e usa, e usa... Ah, sei. Para tratar espasmos musculares... Já sei, doutor. Massagem constante. Não, 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 não. Eu recomendo banhos quentes. E o mais importante é descansar. Vai fazer isso, Júnior? Eu não sei, doutor. Fala sério. Tô falando sério. Tá bom. Eu quero que escute bem, meu filho. É como uma bicicleta. Se você a usar todo dia, não irá durar muito. Mas... Se a usar para ir à mercearia, uma vez ou outra... Vai durar a vida toda. Entendeu? Entendi. Que bom. Boa sorte para você. Muito obrigado. Obrigada. Oi, meu filho. E aí? Tá tudo bem. Não andarei de bicicleta por um tempão. O importante é que você está bem. E não se preocupe, porque ninguém vai saber. Com quem estava falando? O quê? Ah, era o seu pai. Ele estava muito preocupado com você. Aposto que achou engraçado como você. O quê? Eu não estava rindo de você. Eu vi muito bem. Não! Não, não. O que você viu foi a alegria por saber que você estava bem. E eu só ri de puro alívio. Mãe! O quê? Eu não estava rindo de você. Eu só estava rindo, filho de toda essa situação. Eu acho que foi muito engraçado e vergonhoso. Não, não, não. Espera aí. Você não tem por que se sentir envergonhado. Tá? Tem muitas coisas acontecendo com você, Júnior. E todas essas coisas que está sentindo e pensando são perfeitamente normais. Então não tem por que se envergonhar. Tá? Eu... Eu só quero que você tente não ler aquelas revistas por uma semana. Agora papai e o Roger estão emburacando as drogas das bolas de golfe. É como se eu não estivesse aqui. Bem-vindo ao meu mundo. Mãe, o que é que eu devo fazer? Olha, filha, tem um período que fica logo depois do Super Bowl e um pouquinho antes do campeonato de basquete. Se tiver problemas com seu parceiro, a hora é essa. Mãe, eles estão brincando de lançar no jardim. Isso não é esquisito? Legal eles estarem se entendendo. Mamãe, amanhã eles vão jogar mini-golfe. Ah, vai ser divertido. Roger disse que não quer que eu vá também. Disse que quer ficar sozinho com o papai. Sério? Sério. Mãe, me diz o que eu devo fazer. Tem que romper logo com esse garoto. Eu vou dizer. Você e o Júnior têm o mesmo problema. Não fazem como deve ser feito. Não aperta demais. Não aperta. Segura com a delicadeza e bata na superfície do alvo devagar. Entendeu? Roger, acabou. Tô deixando você. Obrigado, Clége. Eu também. Saca só. Mantenha os olhos na bola, tá bom? Essa é uma bola muito especial. Tem o nome do Tiger nela. Escuta essa. Eu tava no centésimo US Open, a uns quatrocentos metros do T. Tiger me atingiu com esta bola. Foi o dia mais feliz da minha vida. Tudo bem. Agora lembre-se. Mantenha o triângulo durante o balanço. Se emburacar essa, vamos praticar as longas distâncias com as X-14. Beleza. Oi, onde você vai? Eu vou me encontrar com o Roger. Vamos jogar mini-golf. O quê? É, eu vou orientá-lo pro jogo. Você sabe que eu sou campeão dessa modalidade, né? Ô, Michael, 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 para. Olha, você já venceu. Essa guerra já acabou. O quê? A Claire rompeu com ele. Eu sei. E ela já tem até uma nova paixão. E de acordo com o caderno dela, o nome dele é Chester. Olha aqui, Jay. A Claire não era a pessoa certa pro Roger. Mas eu sou. Se explique. Imediatamente. Eu só tô dizendo que ele é um grande garoto. Ele é legal, ele é inteligente. Não pode ver o Roger. E por que não? Porque a sua filha rompeu com ele. Isso é uma violação do código pai e filha. Quando a garota termina com o rapaz, o pai não pode sair com ele. Você não entende. Nós fomos feitos um para o outro. Você sabia que o Roger chegou ao nível 4 do Marcha da Morte em apenas dois dias? E sabe por quê? Porque ele me escuta. Eu tentei até ensinar pro Júnior, mas ele me ignora. Quer dizer, o garoto é demais, sabe? Ele é... O que quer dizer, han-han? De novo, explica o que é, han-han. Eu já saquei o que tá acontecendo. Michael, o Roger representa o filho que você já teve. O que escutava. O que bebia em suas palavras. Talvez tenha razão. Eu sinto falta da forma como o Júnior me olhava com seus olhos grandes. Dizendo, pai, você é a coisa mais legal do planeta. Ele me adorava, Jay. Eu me lembro. Agora ele adora a si mesmo. Sempre e sem parar. E o que eu vou fazer com o Roger? Você vai romper com esse garoto. Oi. Oi, senhor Kyle. Adivinha, eu comprei o Gun Master 68. Digamos que eu conheço um cara aqui. Conhece um cara. Escuta, Roger. Precisamos conversar. Senta aí. O que eu vou dizer não é muito fácil pra mim. O quê? O quê? Roger, eu acho que andamos nos enganando nos últimos dias. Não me entenda mal. Foi mágico. Mas é que... Eu acho que não devemos mais nos ver. Mas eu não entendo. Eu sei. É difícil pra você. É difícil pra mim também, amiguinho. É que... Eu pensei que... Eu senti... Foi loucura? Não, é claro que não foi. É uma coisa que vai além de nós. Uma coisa que tem a ver com o código de pai e filha. É com você e com a Claire. Eu a amo, Roger. O que eu posso dizer? Estou sendo posto de lado, como lixo. Não é você. É a situação. Sabe, em outro lugar, em outra época, num dia ensolarado de maio, seria maravilhoso. Eu não acredito que esteja rompendo comigo, senhor Kyle. Olha, eu preciso de tempo, droga. Eu estou confuso, Roger. Tem que respeitar isso. Também tenho sentimentos. Nossa. Ai, cara. Se importa de deixar o Gun Master 68, eu adoraria experimentar. Não me sentiria bem. Tem razão. Fui um egoísta perguntando isso. É melhor eu ir embora. Aí, Roger. Fala. Minha bola do Tiger. Quero que fique com ela. Ai! 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 Eu vou com calma, eu prometo. Como é que você aprendeu tão depressa? Você nem saía do nível 1? Tenho um tempinho extra para praticar. Ah, tá bom. A mamãe sugeriu que eu lesse, mas... Sabe aquela revista rural? É realmente sobre a vida no campo. Imagina só. Bom, pode acabar o seu joguinho. Eu não quero ser chato. Aí, pai. Quer jogar? Não, eu não quero que você pense que eu estou criticando você. Pai. Depois que eu vencer a partida. Segura. A forma como agir terá efeito no modo como ela se sente sobre os homens. Eu esqueci minha fala. E eu confundi a minha toda. Pega o suco. É o refrigerante. Hã? Eu sei lá. O que é? Ação. Ah, eu não vou falar isso porque eu esqueci. Eu esqueci minha día. Eu acho que vocês fazem lá. Obrigado.